Música Ministro de Defesa agradece a ideia que é a Leixanana Guzmão e a Mariel Gatiri, Tambahari, Posto, FFDTL e Região Administrativa, Especialo e Cusci, Ambeno. Ministro de Defesa, Brigadeiro-General Filomena Paixão Sestané, Acompanha-se-sefe-estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Falou Ratelac, Inaugura Posto Valentil, Força Defesa Timor-Leste e Supresião Panta Macassar e Asukulalissuk, Raiwam. Representante o 8º Governo, Filomena Paixão, Hato agradecimento pela iniciativa do Governo anterior-nian, Rodihari Posto, FFDTL, Ida e Helaletech, Asukulalissuk. Acompanha-se-sefe-estado-nian, Rodihari Posto, FFDTL, Ida e Helaletech, Ame a cara agradece, em primeiro lugar, para o 5º Governo Constitucional, 6º, 7º, Acompanha-se-fe-estado-nian, Rodihari Posto, FFDTL, Ida e Helaletech, O governo vai ser uma iniciativa, um plano estratégico para o INGAL-TEMI, desde 11h30, mas o conceito estratégico para o FUN agora, dispositivos de forças, sistemas de forças, para o INGAL-TEMI, oitavo governo apoia o INGAL-TEMI para a continuação do projeto do INGAL. Irafati Reneson, seja o nosso maior general FFDTL, tenente-general Falo Ratalec, foi uma instrução para o comandante componente, ato coloca, componente independente, ida e aposto, refere, rodeia a segurança, paz e estabilidade. e Jaraeguã. 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 Jaraeguã.